Bonito, lindo, lindo, muito bonito mesmo. Agora, escuta isso aqui, escuta uma coisa. Vai, põe aí, põe aí. Chitãozinho! Sabe que eu adoro ele? Eu também. Isso toca demais o meu coração, essa música. Demais. Tá tão cheirosa. Você já fez tudo, já foi até aqui, já falou tudo. Por que você não fala todo o resto pro seu marido? Deixa eu trancar a porta. Não, não precisa trancar, ninguém vai entrar aqui. Vem cá. Hum! 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 Tá foda. Hum! Que pedra! Não é bem que isso é verdade, me deu, né? Tu tem uma belezinha dessa. Não esquece que eu falo mesmo. Sassá! Já vi esse filme, não? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo? A que ponto vocês chegaram? Com que moral você vem dizer isso, hein? Esse roupão é da minha filha. Vai tirando, vai. Ah, e vou ficar nua. Ah, você já tá completamente nua? Não, eu iria ficar se você não tivesse chegado. Você não vale nada, Bárbara. E você vale alguma coisa? Epa, 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 mulherada, o que é isso? O Severo vai ficar sabendo disso. Ah, o Severo já sabe. Primeiro eu conto, depois eu faço. Deus, você é uma... O que é isso? De lá, o que é que vai falar? É uma imoral, é isso, é uma imoral. Ah, eu que sou uma imoral? Eu que sou uma imoral? Quem foi que começou essa safadeza toda, Gil? Não houve safadeza nenhuma, Bárbara. O Severo é meu marido. É meu marido. E eu sou marido de quem? Meu Deus do céu, mas a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Foi você que começou a me provocar, Gilda? Você tá dando em cima do meu marido. De qual? Do primeiro ou do segundo? Olha como fala comigo, Bárbara. Olha como você fala comigo, Gilda. Calma, calma, minha gente, calma. Vamos botar a horda aqui no galinheiro. Vamos botar a horda no galinheiro. O que é isso? Isso aqui tá parecendo casa de Maria Jona? Isso não vai ficar assim, não, Sassá. O que é que você veio fazer aqui? Eu tô na minha casa, Sassá. Mas quem foi que deixou entrar? O que é isso aqui? Virou bagunça? Vai entrando todo mundo? Não, vocês ficam aí brigando que eu vou lá fora botar a ordem no meu sequestro. Você é indecente, Bárbara. É indecente. Foi você que começou com a indecência, Gilda. Eu só aceitei o seu jogo. Só. Fidelis! Fidelis. Que bagunça é essa? Que segurança é essa? Todo mundo entra aqui, Videlis. O que é que há? Ô, Sassá, eu fui buscar a roupa da dona Lapa. Mas o que é que você tá pensando que é isso, Videlis? Isso é um sequestro sério. O que é que você tá querendo fazer do meu sequestro? Que segurança é essa, Videlis? Ô, Sassá, você me desculpe, mas a dona Gilda é sua esposa, né? Minha esposa? Tô interessado em minha esposa? Eu sequestrei a mulher de um outro. Não quero que entre ninguém aqui dentro. Sim, senhor. Tá certo. Sassá, você vai se arrepender de tudo isso que você tá me fazendo? Vai se arrepender mesmo? A avacalhação é total. Não quero mais ninguém aqui dentro. Eu vou caçar o seu mandato de prefeito. Eu tenho poderes pra isso. Vai-te embora, Videlis. Vai-te embora. Deixa a mala aí, idiota. Desculpe. Você não devia ter feito isso. Tá perdido, Sassá? Você tá perdido? Você não devia ter feito isso. Vai-te embora. Eu acabo com você, Sassá. Vai-te embora daqui. Eu acabo com você. Vai-te embora daqui. Fora! 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 Mas que horror. Que baixaria. Não, Bárbara, vem cá, vem cá. Não, a gente tava conversando. Não, o quê? Não, não, não. Vem cá, vem cá. Não, vem lá. Sassá, me larga. Nua? Nua. Completamente nua. Não, não, não. Eu não acredito nisso. Mas eu vi, Severo, no gabinete, nua nos braços do Sassá. Eu mato. Eu mato os dois. Calma, fica calmo, Severo. Nós temos que manter a calma. Não podemos... Eu não acredito que a Bárbara possa... Nós temos que ficar unidos, Severo. Nós temos que ficar unidos contra eles. Eles se merecem. Com licença. Vocês têm notícias da Bárbara? Ela estava nua. Como assim? Não. Nua? Não, mas ela estava nua no banho, no banheiro, né? O Severo é que tá descontrolado. Não fica nervoso, não, doutor Hermínio. Nós temos que encontrar uma solução. Mas se ela... Se ela mandou pedir as roupas, é sinal que ela tá gostando de ficar lá com o Sassá, não é? Não, me desculpa, doutor Hermínio, desculpa. Meu Deus, mas o que é que está acontecendo? Eu não posso acreditar no que é que está acontecendo com a Bárbara!